Todo mundo vem quebrar Eu disse o que tá fazendo com a minha Depois que eu brilho a violeta na meia de cima Bota pra agotar um contor nele A minha tá fazendo Descendo, descendo, descendo A minha tá fazendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo O que a novinha tá fazendo Descendo, descendo Descendo Menina, menina O que tá fazendo Depois que eu brilho a violeta na meia de cima Descendo, descendo, descendo Que a novinha tá fazendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Tá todo mundo curtindo o show Com a mãozinha na cabeça, alta na cinturinha Faz um movimento sensual Aí, novinha, começando, 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 começando DJ Bateia Comecei Vem cedo, vem cedo Vem cedo, vem cedo, vem cedo Vem cedo, vem cedo, vem cedo Alô, galego, meu parceiro, um abraço Tá perdido por aí, hein? Tô pra trás, toda a galera Jardim, cadastro, um abraço Jardim da esperança 7 de abril, somar, que só apanha, Vila Canária Jardim da esperança Parceiro Tá perdido por aí Deu tacar a Kleber Jefferson Ou melhor, Jefferson e Kleber